Olá pessoal e bem-vindos de volta a Marvel's Spider-Man. Estamos aqui com o 33º episódio, já foram 33 episódios. E esse daqui é o último episódio da campanha principal, tá? O mapa aqui já tá 100%, ou quase 100%, tem algumas fotos secretas que a gente vai encontrando. Tô com a última missão disponível, mas não se preocupa que ainda vai ter mais vídeo. Depois que eu finalizar a campanha principal, a gente vai jogar ali as DLCs, né? E se você ainda não é inscrito no canal, lembra de se inscrever, dar o like, comenta e chega de papo. Bora jogar! Preciso sair de Nova York. Os eventos recentes me fizeram pensar. Você salvar o Osborne, mesmo que ele te o deixe, isso me afetou. Eu devo voltar pra casa, refletir sobre a vida que escolhi. Poxa, acho que vou sentir falta de você e dos seus assassinos. Infelizmente, os meus agentes vão ficar. Embora eu questione o nosso trabalho, eles não. E o Osborne continua pagando. Eu sinto muito. Tava muito bom pra ser verdade. De fato, eu vou sentir falta de você e das suas piadinhas, Spider-Man. Até nos encontrarmos novamente. Que mulher estranha e violenta. Atenção, unidades. Bom informado sobre o saqueamento. Agentes solicitados em Tenderoyen. Respondam. Parece que os detentos fizeram um reféns. É melhor ter cuidado. Ei! Você esqueceu essa latinha de suca! Eu vou te matar! Ele pegou o Jake! A cidade precisa dos mantimentos. Que bom que eu pude ajudar. Olha aqui! Vocês já pensaram que se me prenderem, vou ter que enfrentar os bandidos sozinhos? Hã? O pior é que em uma hora, os mesmos caras vão voltar atrás de mim. Perfeito. Perfeito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais uma vez, temos imagens ao vivo do prefeito Osborne mantido refém no topo da Torre Oscar. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Você não vê quando a gente está machucando! Você nunca vai entender! Você não sofreu como eu sofri! Você devia estar no meu lado! Obrigada! Por favor, pensa no homem que você era! Aquele homem morreu. Você não pode me salvar. Então acho que você vai ter que se salvar sozinho! Eu quero o meu herói! Isso era tão importante pra mim! Eu tenho por me obrigar a isso! Parece cansado, Parker. Cansado não! Só machucado! Oto! Para! Essa é a sua última missão, Peter. Se você quer mudar o mundo, você tem que ser o tipo de homem capaz de tomar as decisões mais difíceis. Eu não poderia concordá-lo mais! 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 Me dizem... Eu não, não, não... Eu não poderia procurar... Eu não poderia acertar. Eu não. Eu não. Eu não. Eu não. Eu te dou a trava. Sua mente, sua consciência, querendo ajudar os outros. Você não desistia nunca. Porque homens como nós têm um dever, uma responsabilidade. Usar nosso talento a serviço dos outros. Mesmo que ninguém reconheça, devemos fazer o melhor para quem é inferior. Senhor, eles entendendo ou não? Não, você está errado. Você era tudo o que eu queria ser. E você jogou fora. Sim, é claro. Você tem razão, Peter. Ah, agora eu entendo. A interface neural afetou a minha mente. Mas eu conserto. Vamos consertar juntos. Se você me ajudar, vou fazer o possível. Garantir que você receba ajuda. Não! Se eles me prenderem, vão pegar meus braços! Nesse corpo, inútil! por favor, Peter. Não era... não era eu. Você disse que nunca me abandonaria. Você prometeu. Lembra? E é claro, você pode ficar tranquilo, sabendo que eu vou guardar seu segredo. Faz o que achar melhor, doutor. Só podemos fazer isso. Peter. Mesmo que machuque muito. Peter, onde você vai? Peter. Peter! Peter! É viável. Mas precisamos da amostra toda para produzir mais doses. Vai demorar muito. Algumas horas. Um dia, talvez. E se usar para curar alguém agora? Não terá o bastante para curar os outros. Vou te dar uns minutos. A senhora vai ficar bem. Eu tenho a cura bem aqui. Tire essa máscara. Eu quero ver o meu sobrinho. Sabia? Já faz um tempo. Eu não queria te preocupar. Preocupou? E eu estou tão orgulhosa. O bem também estaria. Você salvou tanta gente. Eu não sei o que fazer. Você sabe sim. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Tchau, tchau. 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 Nem eu. Tchau. 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 É bizarro, né? Nem tanto. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu te amo, filho. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Você gosta de mim? Gosta de mim de verdade? Você estragou. Vamos, temos trabalho a fazer. Não posso esperar. Agente Spider vigia a cidade. Plácida, mas efervescente por trás de sua aparente tranquilidade. Ah, o que foi que eu fiz? Bom, aí ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E lembre-se, se você gostou, clique em gostei. Se não gostou, clique em gostei também. Lembre-se de se inscrever aqui no canal. Ativa o sininho. Comenta. Diz o que você achou dessa campanha, desse final. Lembra que tem mais episódios, tá? Das DLCs. Compartilha esse vídeo pra algum amigo que você sabe que gosta do Spider-Man. E, enfim. Até a próxima. Adeus.